O RAPD. O RAPD foi utilizado em diversos estudos. E a sigla dele é amplificação ou acaso de DNA polimórfico, tá? Novamente, a gente, pra poder genotipar esses indivíduos aqui, é uma matriz de ausência e presença. Então, ó, perceba aqui nesse gelzinho que a gente tem um marcador, a gente chama de DNA ladder. Esse DNA ladder, ele tem o tamanho conhecido aqui dos fragmentos pra que a gente consiga comparar e verificar a presença e a ausência. E aí, a gente vai fazer naquele esquema de matriz de presença e ausência 0 e 1. Por exemplo, ó, cada uma dessas colunas aqui é um indivíduo, tá? E cada uma dessas linhas aqui é um marcador no meu DNA. Então, vamos, se a gente fosse genotipar isso aqui, né, seria o seguinte, ó. Esse indivíduo aqui seria 1, a gente colocaria 1. Esse segundo 1, porque tem a presença da banda. Esse aqui também 1, esse também 1. Esse aqui, ó, não tem. Então, 0. Uma coisa complicada do RAPD é que também, algumas vezes, pode ter tido uma falha. E aí, você não vai ter aqui a ausência simplesmente por uma falha, não porque ela não ocorra. Então, essa também é uma das limitações da técnica de RAPD. A gente tem essas falhas, a gente pode ter as ambiguidades e ela é dominante, né? Ou seja, a gente pode ter aí, a gente pode ter uma falsa estimativa de diversidade genética simplesmente porque a gente não consegue detectar o heterozigoto. A vantagem é que a gente também tem uma ampla, assim como a FLP, tem uma ampla cobertura do genoma. Se a gente combinar diferentes primers, a gente vai aumentar em muito o número de marcador. Ela é feita com PCR relativamente rápido, mas eu considero que o fato dela ser dominante, infelizmente, limita muito as interpretações que a gente pode ter sobre diversidade genética. Então, vamos lá.